Se tem um carro que caiu na graça dos brasileiros, esse foi o Jeep Compass, que veio do anonimato para simplesmente roubar todo o segmento. E aí galera, eu sou o Ian e esse é o Garage 2.0 e pessoal, hoje em dia nós sabemos que todos os carros no Brasil estão totalmente caros, absurdamente são os preços que são aplicados por aqui hoje, e o Tracker, que é um dos SUVs compactos mais vendidos do país, atualmente já passa dos R$133.000,00 na versão mais cara Premier, com todos os opcionais. Pensando nisso, eu trouxe no vídeo de hoje algumas opções que são também muito completas, alguns modelos são muito mais completos que o Tracker, custando às vezes a mesma coisa ou até mesmo por incrível que pareça. Chevrolet Cruze Sedã médio que sempre está presente no top 3 do segmento atualmente, a segunda geração do Cruze chegou por aqui em 2016, e no ano passado ganhou um facelift de meia vida. No visual, ele é muito bonito com seus faróis com luzes diurnas em LED, grade bastante agressiva, rodas de 17 polegadas e lanternas também em LED. No interior, o Cruze tem um acabamento OK, com couro revestindo grandes áreas do painel e portas. A lista de equipamentos do Chevrolet é muito completa, e conta com tudo o que a concorrência oferta, e ele ainda dispõe de um amplo espaço interno. O único propulsor disponível no Cruze é o 1.4 Turbo Flex. São até 153 cv e 24,5 kgfm de torque, trabalhando em conjunto de uma transmissão automática de 6 marchas. O desempenho do Cruze é bom, assim como as médias de consumo. Com versões em torno dos 100 mil reais, o Cruze, tanto na de acesso LT, quanto as mais sofisticadas Premier, se mostra uma opção muito superior ao Tracker. Por conta de ser uma plataforma de carro médio, estamos falando também de uma qualidade de construção muito maior a do crossover compacto. Volkswagen Nivus O mais novo e aguardado lançamento da Volkswagen, o Nivus chega para ser o primeiro SUV Coupé compacto do segmento. Derivado do irmão Polo, ele rouba algumas peças do mesmo, como portas e até mesmo para-brisa, para reduzir o seu preço de produção, sendo assim, o valor final fica mais em conta para o consumidor. No visual, não tem nem como negar que ele é muito bonito. Nós temos faróis e luzes de neblina full LEDs, grade com acabamento em black piano, aplique em cinza no para-choque, rodas de 17 polegadas e uma traseira diferenciada que chama muita atenção com seu caimento do teto. No interior, nós temos muito do Polo, porém uma superioridade nítida, já que traz melhorias como o novo volante do Golf Europeu, bancos mais claros e uma multimídia de 10 polegadas completa. Ele já conta com painel digital de série, piloto automático adaptativo e até mesmo frenagem autônoma de emergência. O espaço interno do Nivus é muito bom. A única motorização disponível é o bloco 1.0 Turbo Flex. São até 128 cv e 20,4 kgfm de torque, em conjunto de uma transmissão automática de 6 marchas. O desempenho é bom e o consumo ok. Hoje em dia, num SUV compacto abaixo dos 100 mil reais, dificilmente você achará alguém que ofereça mais que o Nivus. E sim, em relação ao Tracker, ele é muito superior em quase tudo, se não considerarmos o pouco mais de fôlego que o Tracker tem nas versões 1.2. Kia Cerato O Kia Cerato é um carro que sempre ficou na encolha no segmento, e tentava atrair o público com preço de compacto, porém num sedã médio. Na atual segunda geração, ele assumiu de vez suas proporções superiores, e ganhou o destaque que merecia da marca, se mostrando uma das melhores opções da atualidade. Por fora, a nova geração chegou em 2019, traz um estilo mais esportivo com apliques em black piano nos para-choques, luzes diurnas em um LED, e uma traseira extremamente bem encasada com o resto do carro. A única pena fica para as rodas de apenas 16 polegadas, que não combinam com o porte do sedã. No interior, o acabamento é muito, mas muito bom. Todo o painel e porta são soft touch, e a qualidade de construção é superior à de concorrentes como Cruze e Sentra. A lista de equipamentos é muito completa, e o espaço interno, excelente. Em motorização, finalmente a Kia abandonou o 1.6 do HB20, para dar lugar ao 2.0 flex do Sportage. Estamos falando de 166 cv e 20,6 kgfm de torque. A transmissão é automática de 6 marchas, com opções de trocas manuais. O desempenho é bom para um aspirado, e o consumo na média do segmento. Jeep Compass Se tem um carro que caiu na graça dos brasileiros, esse foi o Jeep Compass, que veio do anonimato, para simplesmente roubar todo o segmento. Fabricado por aqui, o pernambucano é feito sobre a plataforma alongada do Renegade, assim como a Fiat Toro. No visual, ele parece um mini Grand Cherokee. Nós temos a famosa grade com os 7 elementos da marca, faróis de LED com xenon na versão Limited, rodas de 18 polegadas, e até mesmo lanternas em LED. No interior, o acabamento é muito bom, com materiais de boa qualidade compondo o habitáculo do Jeepinha. A lista de equipamentos é bastante completa, já desde as versões mais simples, como a de ACS Sport. Em motorização, girando em torno do mesmo preço de um Tracker, você vai ter de optar por um Compass Flex. Ele dispõe de um 2.0 aspirado, são até 166 cv e 20,5 kgfm de torque, sempre aliado a uma transmissão automática de 6 marchas. O desempenho é suficiente para levar o modelo, e o consumo na média de um 2.0 desse porte. Hoje em dia, num Compass já na versão mais cara Limited semi-novo 2018, você paga menos de R$ 110 mil. Toyota Corolla Um segmento que vem sendo abandonado desde a onda de sucesso dos SUVs, tanto médios quanto compactos, esse segmento é o dos sedãs intermediários. Porém, um dos que menos sofrem é o Corolla. O modelo continua mantendo com folga a liderança em seu segmento, frente a Civic e Cruze. A nova geração do Corolla traz inovações muito bem-vindas, como a moderníssima plataforma modular TNGA, onde são produzidos o novo Camry, RAV4 e até mesmo o Prius e o futuro Corolla Cross. O estilo do novo Corolla agrada com faróis de LED, rodas de 17 polegadas e lanternas com assinatura em LED. No interior, o acabamento do Toyota é espetacular. Todo o painel e portas são macios ao toque e a qualidade de construção do sedã é a melhor do segmento. A lista de equipamentos começa a ficar muito boa desde a versão XEI intermediária e o espaço interno acomoda muito bem 5 adultos. Debaixo do capô, o modelo dispõe de um bloco 2.0 aspirado flex. São até 177 cv e 21,4 kgfm de torque. A transmissão é automática tipo CVT com 10 marchas simuladas. Tanto o desempenho quanto o consumo do Corolla são muito bons. E sim, ele é uma opção muito melhor que um Tracker Premier. Mas e aí galera, o que vocês acharam desses 5 carros que são melhores que um Tracker Premier? Comenta aqui embaixo sua opinião, curte o vídeo, ativa as notificações, se inscreve no canal para a gente chegar logo nos 300 mil inscritos, me segue lá no Instagram, underline garagem 2.0, eu vou ficando por aqui e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho